Bom dia, bom dia, eu sou Rodrigo, eu tenho 35 anos, eu sou gay, eu tô casado há 14 anos com o Gilberto, o Gilberto tem 51 anos, e nós somos pais do Paulo Henrique, que tem 7, e da Rafaela, que tem 17. Preciso voltar um pouquinho na minha história, comecei a namorar uma menina, depois disso, o mundo era tão, que eu achava que de repente eu tinha que tentar fazer de uma outra forma. Então, aos 21 anos, eu tava um dia sozinho, saí na noite e conheci o Gilberto. Voltei pra casa, me separei no mesmo dia, falei pra ele que eu ia casar com ele. A gente saiu do Brasil, começamos depois de 2, 3 anos de casado, já morando juntos, a querer ter um filho. Em 2010, a gente entrou com um processo de adoção ainda em São Paulo, quando eu morava aqui, e começamos a pensar numa criança que não era um bebê, a gente não queria um bebê, a gente não sabia ainda quem era, mas a gente, em 2014, já habilitados pra adoção, com tudo direitinho, foi até Capelinha, que é no norte de Minas, no Vale de Quitinhonha, e conheceu o Paulo Henrique. O Paulo já tinha sido tirado do Cadastro Nacional de Adoção, porque ele tinha tido uma adoção anterior, que foi muito mal sucedida, ele sofreu muitos maus tratos. Era uma mulher solteira que tinha adotado ele, ficou com ele durante 6 meses, quando ele tinha 4 anos. Ela batia tanto que a cidade inteira denunciou ela, o irmão dela mesmo denunciou, e aí ela perdeu a guarda. Então, o Paulo, com 2 anos, era órfão, foi pro abrigo, foi pra essa outra casa, foi pro abrigo de São Paulo, quando ela perdeu a guarda, voltou pro abrigo de Minas. Era uma criança que ficou pingando de lugar em lugar. O Paulo era pardo na ficha dele. Duas pessoas acharam que ele era muito preto pra ser pardo, e não levaram ele embora. Acho que eu vou chorar em algum momento, porque agora eu tô lembrando de tudo. Uma outra pessoa passou o dia com ele e devolveu ele porque ele era feio. E aí o juiz tirou ele do Cadastro Nacional de Adoção, porque depois de três rejeições e uma devolução, eles não queriam mais que o Paulo sofresse. E a gente foi até lá. Lá a gente conheceu também a Rafaela. A Rafaela é a irmã biológica do Paulo. E os pais biológicos dos dois não conseguiam alimentar eles. Eles só bebiam, eles eram alcoólatras, completamente imobilizados pelos vícios deles. Com um ano e sete meses, o Paulo foi pro abrigo. Ele pesava sete quilos só. É o peso de uma criança de seis meses. A gente não conseguiu resistir à história do Paulo. Eu não sabia em quanto tempo ele ia me chamar de pai. A gente fazia uma aposta de que seria três meses. Eu era mais otimista, falava um mês. Quando eu conheci o Paulo, ele veio de mãos dadas com a assistente social, ele pediu pra brincar de carrinho. O carrinho foi pra longe, ele me chamou de pai. E foi uma comoção toda, óbvio. A gente não esperava aquilo. Paulo veio pra nossa casa, ele mantinha contatos com a Rafa por telefone. Era muito difícil pra gente saber que a Rafa, em algum momento, ia pras ruas. Ela era uma criança filha do Estado. E a gente sabia o que acontecia aos 18 anos, quando essa criança tem que sair do abrigo, sem domínio nenhum sobre sua própria vida. Ela visitou uma vez, a gente se conheceu melhor, quando a gente já estava com o Paulo um ano. E ela veio pra visitar na segunda vez. E aí, entrando lá em casa, a gente decidiu logo pegar, sair pro cinema, aquela coisa. Todo mundo se abraça, vamos no cinema. Essa é a primeira vez que ela ia ao cinema na vida. Ela de mãos dadas com o Paulo, assistindo o filme 3D, aquela telona. O Gilberto olhou pra mim e falou, cara, não tem mais jeito. A gente, vamos adotar ela, pelo amor de Deus. Não conseguia mais mandar a Rafa embora. A gente ficou com muita vontade de ter a Rafa. Mas a gente sabia que uma adoção aos 16 anos é muito complicado. A gente foi pra rua, pra praia, andar na praia com a assistente social, que estava junto. Por causa das visitas, tinha que ter uma assistente social, que a gente já conhecia desde a época da adoção do Paulo. E a gente falou pra ela, será que a Rafa quer ser adotada? Será que como é que está a vida dela e tal? Ela falou, quer, deve querer. E aí a gente falou, a gente quer adotar a Rafa. Ela quase desmaiou, ela falou, não sabia se era o calor. Ela falou, vim fazer uma visita, vocês estão falando que vocês querem adotar a Rafa. E aí ela conversou com a Rafa, a gente pediu que ela conversasse à noite com ela sozinha no hotel, onde eles estavam, um hotelzinho perto da minha casa lá no Rio. E aí ela aceitou. E aí no dia seguinte a gente saiu pra ir pra praia pela primeira vez. O estranho disso tudo é como o meu olhar pra Rafa mudou do instante que a gente se viu depois dessa conversa. Eu me tornei pai da Rafaela naquele momento. A adoção tardia é muito pouco divulgada. Mas é incrível como o teu olhar muda pra aquela pessoa a partir do momento que você quer chamá-la de filho. O Paulo, essa semana, leu pela primeira vez. No final do ano passado, a gente teve notícia de que ele não alfabetizaria pelos próximos três ou quatro anos, pelo menos. A escola insistiu que ele ficasse, que ele permanecesse na alfabetização padrão, como toda criança recebe. Ele estava no posto de vacinação porque ele foi mordido por um cachorro na rua, a gente teve que ir lá fazer uma vacina. E tinha um cartaz sobre chuvas fortes. Ele olhou pro cartaz, ele leu F, fé, fé, ó, forte. A primeira palavra que o Paulo leu foi forte. Então hoje somos quatro. Amanhã, Rafa, faz 17 anos. E a gente está muito feliz. A nossa briga hoje é pra que as famílias sejam reconhecidas independente do seu formato. Eu sou um homem branco, casado com outro homem branco que é 17 anos mais velho que eu. Eu tenho dois filhos negros. Pra minha filha ter nascido de mim, de alguma forma, eu teria que ter 18 anos. Ou seja, as pessoas quando vêm, a gente acha que essa diferença de idade é de alguma forma muito pequena pra ser pai dela. As pessoas acham que a Rafa é empregada. O Paulo já foi barrado na porta do meu prédio. Quando uma outra pessoa que estava saindo do prédio fechou a porta pra ele e falou Você não mora aqui. Ele olhou pra minha cara e eu falei Filho, o que que aconteceu? A mulher percebeu o que ela tinha feito. Ela achou que era um menino de rua. E me pediu desculpa dizendo que ela não mora no prédio. Então a nossa briga é pra que as pessoas sejam reconhecidas como família independente do seu formato. A gente não tem mais um homem, uma mulher e duas crianças parecidas sendo uma família. Sei que quando eu saio com o Gilberto e eles dois, aos olhos de muita gente, a gente ainda não é. Tentaram falar na lei que a gente não é uma família. Por isso a gente briga. Então minha briga é pela família, é pela adoção tardia, é pela inclusão das crianças, nosso convívio, pela socialização deles. Essa é a minha história. É isso. Obrigado. 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 Obrigada.